Atravessar na faixa, usar equipamentos de segurança, respeitar os pedestres. Tudo isso pode ser visto de perto pelos alunos que participaram das ações do programa na pista certa em Divinópolis. Elas vão para a carreta, elas vão estar ouvindo uma história, onde ali elas vão estar aprendendo a respeitar o trânsito, faixa, sinalização de trânsito. E através daquela historinha elas vão criando uma noção do que elas têm que fazer no cotidiano. Saindo de lá elas vêm para estar colocando em prática aquilo que elas aprenderam na carreta. A diretora da escola que recebeu o projeto acredita na importância da conscientização das crianças para um trânsito seguro. Nós temos alunos do primeiro ao quinto ano, que são participantes de cerca de 250 alunos, juntamente com as escolas da região que tem o PROET, a escola de tempo integral. Aqui os alunos aprendem na prática aquilo que eles podem vivenciar no trânsito. Crianças da cidade de Carmo do Cajuru, Itaúna e também Cláudio participam do projeto. Eu aprendi que a gente tem que ter mais atenção nas ruas, observar bem as ruas. A gente tem que ter muito cuidado com os carros e as motos. Eu aprendi que a gente tem que ter muita atenção quando está andando na rua, tem que prestar atenção nas sinalizações, que é muito perigoso. Quando a gente está atravessando a rua, a gente sempre tem que olhar para os dois lados para ver se vem algum carro ou algum veículo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí